Salve rapaziada, aqui é o João do Ratos de Porão Vocês estão assistindo o Heavy Talk O Ratos de Porão é uma das bandas mais importantes do punk e do hardcore no Brasil Tem uma expressão muito grande também fora, principalmente na Europa Tem muito fã lá no exterior E a gente vai conversar hoje com o João do Ratos de Porão Que está se apresentando aqui em Porto Alegre Para falar um pouco dessa trajetória dos 35 anos que a banda está fazendo E também do último disco da banda Sempre lembrando que todo o conteúdo desse canal é gratuito para você que está assistindo Mas que a gente tem um custo altíssimo para fazer ele Então quem puder pode nos ajudar com apenas R$3,00 por mês Nesse primeiro link está aparecendo na descrição do vídeo Beleza? A gente conta com vocês pelo menos para ver como é que funciona E vamos lá para a nossa conversa com o João do Ratos de Porão Bom, estou aqui com o João do Ratos de Porão hoje em Porto Alegre Vocês voltaram aí de uma rotina intensa de shows na Europa Já emendaram uma latino-americana também Queria saber o que vocês fazem para ter esse pique Como é que está o ritmo de trabalho de vocês para aguentar depois de tanto tempo de banda Continuar essa rotina bem árdua de show Cara, é lógico que todos nós da banda tem outras coisas que faz além de banda Isso aí deixa a rotina bem pesada Mas é aquela história, né? O Ratos já está o tempo junto e já faz parte da vida da gente estar por aí tocando Lógico que isso aí, às vezes, é, sei lá Diminui seu tempo com família, aquela história toda Mas, meu, a gente mantém o pique Porque a gente está na ativa aí Faz seis anos sem parar Então, isso aí mantém aquele andamento, né? E vocês têm uma base de fã muito grande no exterior, né? Tem gente que não sabe disso E vocês são uma das bandas que tem uma legião imensa de fãs assim na Europa e tal Como é que vocês conseguem, assim, enxergar isso Sendo que hoje é tão difícil, né? Para bandas atuais conseguir exportar o som para fora, assim Cara, acho que assim, a gente tem um bastante fã espalhado assim Não só na Europa e tal, pelo mundo, né? É lógico que assim, né, meu O tempo, o Ratos tem uma história, tem uma discografia extensa, né? Isso aí contribui para você ter fãs mais, eu diria, mais fiéis, né? Então, acho que o Ratos é uma banda que, sei lá, consegue manter ali o público que tem, né? O que é importante, né? A banda não sobrevive sem ter um público ali E na época que vocês começaram aqui também Estava rolando um movimento bastante parecido em países nórdicos Até tem uma banda finlandesa que é a... Tá, porque Cadet, né? Que vocês são fãs e tal É uma influência de vocês, né? E vocês têm aí um material que vai lançar fazendo um som deles também Eu queria que você falasse um pouquinho disso É, então, a gente gravou um EP lá do Teve Aticado E pode só botar pra terminar, né? Pode gravar umas fós e tal Cara, é uma forma de homenagear uma banda que a gente gosta muito Das muitas bandas finlandeses que a gente gosta, né? É porque a gente acha aquele EP que a gente já gravou, assim Bem marcante, assim Né? Do hardcore finlandês e tal É uma forma de homenagear, né? E falando um pouco desse último CD Eu queria que você falasse Ele se chama Século Sinistro Porque eu acho que, assim Ele é bem ambientado com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque é saber como é que vocês Imaginaram o conceito desse disco aí Cara, é... O nome Século Sinistro Alguém leu em algum lugar, assim E, pô, lógico que Tem muito a ver com o que está rolando agora, né, meu? É uma mudança estranha, né? Que está acontecendo e De repente, não só no Brasil e tal No mundo inteiro, né? Que está tendo essa parada mais fascista Um pouco com a espanga de fora demais, né? E, sei lá, meu Nossa cara é bater de frente, né, meu? Porque, tipo, sei lá A gente que tem filho e tal Quero deixar um país de merda, filho da puta Com meus filhos, né, meu? E, tipo, um país fascistão Ou, tipo, discriminação religiosa Que nem tem aí de monte Sai bancada evangélica Que isso aqui, assim São os inúteis, né, meu? Filhos que estão no povo Bora pra pular Polite caiada suja Que tem nessa merda, né? E o Século está sinistro Porque nós brasileiros Está mais aí E está muito distante, assim, de uma próxima gravação do Rato Vocês não estão pensando nisso ainda Como é que está aí a visão de vocês do futuro da banda? Cara, pensar a gente sempre pensa, né? O difícil é unir forças pra fazer as composições Chegar e gravar um disco E tudo que abrange gravar um disco, né, meu? Mas a gente está com o projeto aí De fazer um disco novo, lógico, né? E apesar do país estar afundando Eu acho, assim, que a mídia, né, de massa Ainda critica pouco Que deveria ter Vocês acham que, tipo O cenário que vocês atuam No banho do hardcore É essencial Trazer esse tipo de mensagem Porque tem algumas bandas Que não abordam tanto Quer saber por que que vocês, assim Qual a importância que vocês vêm te dar essa ideia E alertar a galera Que está tudo indo pra merda mesmo Cara, acho que o quadro do Rato Ter começado dentro das raízes do punk Nacional, tal, né, meu? Uma das bandas ali Dos primórdios Isso aí, na minha geração Era uma constante, né? A gente estava aí sempre Pra estar protestando Então, assim, faz parte Dessa existência Protestar, cara Porque a música é nossa É isso É o conjunto música E o nosso pensamento E, assim, alguém tem que fazer Esse trabalho sujo, né, meu? Então a gente Não vai Nem quer ficar quieto Pra ninguém te ver Não é que a gente É os donos da verdade Nem nada mais Ficar quieto também Seria se omitir É meio complicado, né? E ainda não está na nossa cara, né, meu? E pra finalizar Se vocês têm um DVD De 30 anos Foi Moratio Foi gravado no Circo Voador, né? Só que tem um outro material também Que vocês gravaram em 2011 No Hangar 110 É, eu queria saber Se essa gravação vai sair Em algum momento Vocês têm algum plano pra ela? Cara, então Isso aí era um material De 30 anos do Rádio Que a gente juntou Todo o pessoal que tocou ali Pelo menos quase Todo o pessoal que tocou no Rádio E fez esse show O grande problema Que deu merda no HD Que tinha a parte de áudio E aí A gente até tentou salvar Mas tipo, não conseguiu Isso aí está no YouTube, né? Você pôr lá no YouTube Rádio de Forão 30 anos Você vai achar isso aí E a gente resolveu Soltar aí no YouTube Com som de câmera mesmo Só pra ter registrado, né? Que é uma pena Mas, meu Sei lá, né? Se de alguma forma A gente podia lançar Num formato de DVD Mesmo com aquele áudio lá Que é um áudio limitado Que é áudio de câmera e tal Mas Tá aí, né? Pra quem quiser assistir Tá no YouTube lá Só procurar o que acha Obrigado, cara Era isso Valeu por nos receber aí Valeu Obrigado Espero que vocês tenham gostado Antes de sair Não esqueça de dar seu like aí no vídeo Também de se inscrever no canal Assistir outros vídeos nossos E de clicar pra ver Como é que você pode nos ajudar Com apenas R$3,00 por mês Que é uma colaboração bem baixa Mas que pode permitir Que esse canal exista Por muito tempo Fazendo muita coisa legal Obrigado E até a próxima